Olá pessoal, vambora, continuando aqui Acabamos no meio do caminho aí Continuando, se eu não me engano agora é o último O último confronto com esse raparigo lordo Aí você vai lutar, né Só dá aí, drag Isso Se você dá um one a gente tapa Agora ele resolveu usar habilidades Norison Não, não, não Não, não Tome Aí, rapaz E aí, rapaz Não, não, enfim Lair E aí a blaster. E aí a blaster um... Opa! A BALA! Agora eu já mato. E aí! E aí? Não tem mais nada que mais fácil. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Sai, bicho. Ai. Aerossuacer, vambora. Minha cortante. Ai, acabou. Conseguimos. Ai, conseguimos. Não sei, é tolo. Inacreditável. Vamos lá. Pimba, pimba, pimba. A gente vai poder voltar aqui, então. Sem problemas. Onde vocês vieram, Charnix? Hehehe. Tom. Você não salvou? Você está contra o exército militar de pó. O Kovlix acha isso interessante. O Kovlix está recebendo mais forte. Então, eu quero me juntar com vocês, porque vocês são fortes. Melhor motivação ever, né? Por que você quer fazer parte do meu time? Porque você é bombado. Se você precisar de ajuda, me chama. Ele fica ali. Vamos fugir enquanto podemos. Vamos lá. O barquinho nosso está aqui agora. Vamos subir nele. Já vai pegar um personagem a mais e fim de papo. O episódio vai ser pequeno, porque na verdade é a continuação do último. Então, vamos embora. Muita coisa para fazer agora. Vocês viram que aquela luta que eu não tive aqui não fez diferença nenhuma, né? Tendo ou não tendo? O Radius é um perigoso palestrinho, então ele percebe a alma dos outros. A ideia é importante para uma coisa que a gente vai fazendo. O Radius entrou no grupo. Queijo o Tereza cantar, lógico. Tira o Kuzii da Bounce e vai parte das torres. O que é isso? Parece melhor Parece que o Link você ainda tem Dá uma visita Tá, o corpo dele de volta Oi Links Literalmente oi Hoje é o final de tudo Tá realmente séria Eu tenho uma péssima Uma péssima sensação sobre isso Ela não parece ser ela mesmo Sim, ela é realmente aqui Mas agora você quer o Link E eu sou o Surt Agora esse é o seu problema Para ela, você Matando ela, você Ela se vingará por Lucra Certo Kit Sim Acabar com ele Vigar a Lucra Não tem jeito de você escapar Isso aqui veremos Surt Surt Segura aí Esse Surt do momento é escroto A bota de piquets Bom trabalho, Poli Tudo bem Tudo bem Rela N celebrar E é assim... Entrando Necessita muito fondue Um remake La, la, la o que é importante para a sua vida? Não é verdade, Serge? Beleza, agora temos que falar com o Fargo Fargo Eles querem impedir que ele obter a Frozen Flame General Viper se juntou ao seu time Que diabos Ei Serge, eu também vou ajudar Você salvou minha vida duas vezes agora Eu acho que eu já sei demais Não posso simplesmente sentar e ignorar a situação Agora vai tocar a musiquinha 30 vezes aqui Espere Aí vem os outros dois que ainda não entrou 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 os dois Agora se não me engano vai aparecer para mim poder escolher quem vai entrar para o grupo Que o Cargo já estava Agora é a super lotação de negro aqui Como sempre eu mostro os personagens que a gente tem General Viper Nem preciso dizer que o HP é a melhor strength dele Ainda é inferior ao drag E se eu não me engano Se eu não me engano a A CC dele que é o action Não é um dos melhores Não é um dos melhores Se eu não me engano é a resistência de magia dele se eu não me engano que é bom A Riddell não tem HP praticamente Se vocês repararem ali ela não tem HP Só que ela tem o magic attack maior do jogo Sim, ela é a mais forte maga do jogo E ela tem um boost natural lá de ataque Quando os elementos pegam E o elemento reverso causa o dobro do dano É muito roubado A Mercy Agilidade é a especialidade dela É a maior agilidade do time O Zou é o maior ataque se eu não me engano Não, a maior resistência A maior resistência O Karch Esse daí eu não lembro Ele é balanceado se eu não me engano E é o que tem o maior HP dos quatro É isso mesmo Além disso tivemos o Orsha Bem mediano Não é lá muito Não é muito especial O Fargo Esse sim já tem alguma coisa boa Que ataque e defesa dele Ou seja, o corpo a corpo dele é bom E tivemos o Goblik também que entrou Que Esse daí o ACC dele é um dos melhores do jogo Tem sim um personagem que tem ACC 100 Viu? E o seu nome call Sprig Depois nós vamos usar o C Ele vai levar até o Sea of Eden Mas a gente não vai entrar lá ainda Tá? Ele vai entrar e tudo mais Isso aqui Mas ainda não vamos entrar Seja de coisa que a gente tem tudo mais Ah, vai ter que terminar aqui primeiro Que ele vai impedir inclusive Para a gente finalizar Finalizar Você sabe como a gente entra aí? Deseja, sabe? Chamada de... Portão Perular É a única entrada É a única entrada Para o... O... Mar do Éden São da Relíquia dos Seis Dragões Para poder abrir Do Dragonteer Do Dragonteer Chor do Dragão Obrigada Obrigada Eu sei que é mentira E agora tem um monte de coisa que dá para a gente fazer Tá? Um monte mesmo Que a gente vai atrás dos... Seis Dragões Os Seis Dragões são roubadíssimos A gente se enfrentar Dá para pegar altas habilidades raras nele e tal A gente vai tentar pegar tudo Eu até vejo fluidos saindo dos seus olhos De acordo De acordo Ela está chorando Ela está explicando para ele o que é chorar Aí Pronto Por enquanto O que a gente vai fazer A gente vai... Descer aqui Vou salvar E chega por hoje E a gente continua no próximo episódio Tá? Que aí nós vamos para a primeira quest secundária Aqui do jogo Ó Eita Lembra que eu sempre falo para vocês dar uma olhada aqui ó O Mar do Éden O que se encontra nele, certo? Esse daqui Ele tem uma pegadinha, né? Porque ele faz você acreditar Que você precisa Ir direto para o Mar do Éden Fazer tudo que tiver Para ir para o Mar do Éden Só que não é verdade Ah moleque É uma pegadinha do malandro Não precisa Tem várias quest secundárias Beleza? Então Falou, valeu Até mais Fui! E o meu canal principal continua sem gameplays Então Top deitivision Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!